E aí pessoal, eu sou o Anderson Brito e hoje estamos aqui na Leroy Merlin e nós vamos pesquisar o preço de algumas coisas que eu preciso comprar Não necessariamente eu vou comprar hoje, mas eu vou pesquisar alguns preços de algumas coisas que eu preciso E nesse canal eu posto alguns vídeos de vlog, de viagens também pelos estados do Brasil afora E vamos ali entrar na Leroy Merlin e ver o que tem de bom lá pra gente comprar, vou só pesquisar os preços Então galera, já estamos aqui dentro da Leroy Merlin e vamos pesquisar algumas coisas que a gente precisa Que eu preciso comprar, mas vamos ver o preço primeiro né rapaziada Nossa, aqui é muito legal, muito incrível, tem muita coisa aqui galera, o lugar é top mano Olha aqui ó, quantas luzes rapaziada, tem um espelho gigante aí, olha isso aqui gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, quantas luzes Caramba, que legal essa área aqui velho Sempre quando eu venho aqui na Leroy Merlin eu dou uma passadinha aqui ó Pra ver algumas coisinhas O lugar aqui é muito legal, olha os lustres, olha aí quantas luzes iluminárias Caramba, muito top isso aqui gente Mas vamos ali pra onde que eu preciso ir procurar algumas coisas Gente eu preciso ir ali na área onde tem produtos pra jardinagem, vasos, essas coisas E tá tocando músicas e provavelmente vai ter direitos autorais Então vou ter que falar com vocês o tempo todo aqui rapaziada É, deixa eu ver, eu acho que é aqui Deixa eu dar uma olhada aqui nessa área também Aqui tem vários chuveiros aqui Aquecedores pra chuveiro Tá uma portinha ali Vou sair lá no outro corredor e eu vou pra área de jardinagem Pessoal, olha essa área aqui As mulheres que gostam de flor, devem gostar muito dessa área aqui ó Tem muitas orquídeas Olha aí essas flores Rosas do deserto Lá em casa tem dessa rosa do deserto aqui ó Olha aqui ó, rosa do deserto R$29,90 Essas rosas aqui Deve ter uns 40 centímetros essa aqui Várias orquídeas aí Olha que lugar legal Tem várias plantas aqui Tô precisando comprar um vaso desse aqui ó R$49,90 31 por 24 centímetros Na casa tem um branco Na casa tem um dessa cor aqui ó Só que menor Eu preciso de um quase igual esse aqui ó Menorzinho Gente, estamos agora aqui na área de jardinagem De ferramentaria pra jardinagem Nossa, uma pá dessa R$74,90 Gente Faz tempo que eu não compro a pala Em casa tem uma paga Eu comprei, tem muito tempo Mas é Nem sei quanto que custou Faz tempo Muita ferramenta de jardinagem Luvas de jardinagem também Essa aqui custa R$12,49 Essa luva que é boa Essa é boa Tem também essa aqui que é de couro Eu tava olhando o preço dessas plantas artificiais aqui ó Aqui tem várias plantas artificiais Olha o preço dessa planta R$444,00 E o vaso custa R$244,00 Olha aqui o tamanzinho disso Quase R$500,00 Olha isso Que preço absurdo Cara, mas pra quem gosta E tem dinheiro Compra um negócio desse Olha o preço R$244,00 Tem mais algumas plantinhas aqui Isso aqui é mais pra enfeite De vasos Essas coisas aí Aqui tem mais plantas artificiais Mas essas aqui não são artificiais não Essas aqui são plantas de verdade Floresta Sumindo no meio da floresta aí Pessoal, esse aqui é o setor que os homens gostam Olha aqui ó O setor das ferramentas Chaves Várias chaves Olha aqui ó Cara, se eu tivesse dinheiro Eu comprava tanta chave Olha aqui o preço das chaves Chave R$16,00 R$18,99 A chave R$22,00 R$27,90 Cara, essa chave aqui Dizem que é muito boa Essa chave aqui ó R$45,90 Essa aqui Também R$17,00 Nossa, muita chave Cachimbos também pra chave Várias ferramentas aí Torqueza Alicates Caixas de ferramentas Olha o WD-40 Cara, esse aqui é o paraíso pros homens Gente, eu tô rodando aqui E tô até esquecendo o que que eu preciso de Procurar, velho Pra mim O que que eu vim comprar, rapaziada Talvez eu vou ali e pego um carrinho Pra mim comprar alguma coisa O vaso Eu preciso procurar um vaso também Pra me levar Pra minha mãe Que ela quer um vaso E Cara Deixa eu ir pra outro lado ali E vou olhar algumas coisinhas ali também Do outro lado, rapaziada Gente, olha essas churrasqueiras aqui Estilo americano Olha o preço disso aqui ó R$1.499 Essa churrasqueira aqui ó Essa aqui é americana mesmo Essa aqui é Essa aqui coisa R$7.999 Churrasqueira, gás, Hudson Quatro queimadores Olha aí Cara, eu não sei nem como é que funciona Esse negócio aqui Eu sou acostumado com churrasqueira De botar carvão E botar carne Olha essa aqui também Que isso aqui é um negócio de temperatura Ah é, um medidor de temperatura Olha, tem grelha É legal Mas pra mim não tem serventia esse negócio não Só pra rico mesmo R$5.499 Essa aqui Essa outra aqui também Essa mais baratinha Churrasqueira, gás Três queimadores R$2.499 Essa aqui Menorzinha Instalamos Churrasqueira, gás Em até 48 horas R$250 Deixa eu ver essa aqui Ah é legalzinha Mas a gás A carne não fica com o mesmo gosto Essa aqui custa R$2.569 Essa aqui R$2.999 Olha aí como que ela é Quatro queimadores Produto mais vendido online Essa aqui rapaziada Muito legal Nossa, essa churrasqueira aqui Eu já vi muito na televisão Lá nos Estados Unidos Olha aqui Churrasqueira Carvão Fênix Beta Essa aqui custa R$1.699 Cara, parece bem fino e frágil Isso aqui Gente, isso aqui parece um pinico Aqui de baixo Essas aqui eu já vi bastante Em filmes Essas coisas Essas redondinhas Aqui Eita porra Quase que eu deixei a tampa cair Olha, tem até um forno Aqui Não, deixa isso aqui Mexer não Vai que estraga Legal Vai churrasqueiras aí Grelhas também Pra churrasqueira Sua churrasqueira Estragou a grelha Você pode vir buscar Uma grelha dessa aqui Uma grade Pior churrasqueira que tem Essa aqui É uma das piores Gente Essa aqui Eu não gosto disso aqui Essa aqui é aquela Que você tem que colocar água Essa aqui eu não gosto não Churrasqueira elétrica Se você comprar uma churrasqueira Você pode também comprar Madeira Lenha E tem carvão também Olha aí Carvão E a lenha aqui Legal Essa aqui é uma área Mais externa Pra piscina Essas coisas aí Olha aí Que legal Tem uns banquinhos aí Nossa Os bancos estão sujos O povo vivo sentando aqui Ai Sentei aqui pra descansar Velho Nossa Que barulhinho Caramba Olha Super Cara Será que quando você Comprar esse negócio Vai ficar fazendo Esse barulho assim Bom que você já pode Testar aqui na hora Aí Já não vale a pena Comprar esse negócio aqui não Tá fazendo barulho Pra caramba É nas molas aqui Tem uma mola aqui Olha aqui Essa mola aqui Lá em cima Tá fazendo barulho Demais nessa mola Nossa Que barulho chato Imagina você ficar o dia inteiro Balançando isso E esse barulho chato Vai dar ideia Ah não Chega disso aqui Fui Gente Achei um outro lugar aqui Legalzinho Mais confortável Olha aqui É Me parece que é o conjunto inteiro Vou mostrar pra vocês O preço desse conjunto Aqui que eu estou Olha aqui Olha aí Olha aí E Cara 8.499 Vem o sofá Essa mesa Cara Que trem caro Pessoal A Leroy Merlin Tem vários produtos Muito bonitos Bem feitos Mas A maioria Quebra rico Eu não tenho dinheiro Pra comprar um negócio Desse aqui não Muita coisa aqui Tem um preço absurdo Eu vou ali buscar um carrinho Porque eu preciso comprar Algumas coisas Eu estou rodando aqui Estou esquecendo O que eu preciso comprar Estou olhando preços Pesquisando Mas agora eu vou pegar um carrinho Porque agora eu vou Comprar realmente Algumas coisas aqui Que eu preciso Eu já peguei um carrinho Agora eu vou pegar Algumas coisas aqui Nesse setor aqui Setor de elétrica Ferramentaria Eu preciso pegar uma luvas Uma luvas E um protetor Olicular de plug Nesse corredor aqui Ali na frente Vamos fazer aquela E o plug Está aqui Caramba Os plug estão todos soltos É esse que tem Deixa eu ver Ah esse aqui tem Eu preciso levar Um plugzinho desse Esse plug é baratinho R$ 1,19 Ah esses abertos aqui Eu não vou pegar não Só vou pegar esse que está Dentro da caixinha Deixa eu ver Esse aqui também não tem nada Ah esse aqui tem também Dois É Só esses dois aqui Esse aqui nem vai caber no carrinho Se eu colocar aqui Se eu colocar aqui Ele vai cair Vou ter que levar isso aqui na mão Eu preciso de comprar Uma luvas dessa aqui R$ 5,90 Essas luvas Aqui Vou levar uma Isso aqui cabe no carrinho Ah vou colocar o negócio aqui em cima Bora Estamos aqui mais uma vez No setor de jardinagem Porque eu preciso comprar um prato Para um vaso que eu tenho lá em casa Gente É desse prato aqui Esse prato aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é 22 centímetros 22.5 Está escrito aqui 22.5 O vaso lá é 21 22 eu acho Esse aqui serve Esse aqui custa R$ 12,49 Vou levar um desse aqui Ai dá para me colocar Os negócios aqui dentro Caramba Eu peguei um carrinho Desse tamanho Não sei para que Eu nem sei se eu vou comprar o vaso Eu tenho que procurar um vaso Que ele é de pendurar Gente Um vaso que pendura Com suporte Vou ver se eu acho aqui E está tocando música Com direitos atuais Que o tempo todo Gente Eu preciso comprar um suporte Desse aqui também Porque o vaso Que eu tenho lá em casa Lá Ele tem uma planta E ele é muito pesado Eu preciso comprar um suportezinho Desse aqui É um móvel Para poder movimentá-lo Esse suporte custa R$ 67,90 Cara É mais uma necessidade Eu vou levar um Suporte desse aqui Botar no carrinho Aqui ó E o negócio vai ficar Em cima dele assim ó Olha aí ó Certinho Serviu certinho E vamos procurar mais coisas Gente Eu estou procurando Um vaso desse aqui ó Parece com esse Parecido Só que é um pouquinho maior Com suporte Assim ó E que não venha com planta Eu só estou achando Desses que vem com as plantas Eles sem planta Eu não estou achando aqui E minha mãe está precisando Para plantar umas Umas florezinhas dela lá Mas não estou achando não É Acho que esse vaso Vai ficar para depois Porque não estou achando Eu não vou levar um com planta não Porque eu preciso plantar outras coisas E vamos indo E vamos indo Pessoal Estava passando aqui No setor de ferragens Olha o que eu achei Aqui ó R$55,99 Esses rodízios aqui Quatro rodízios Em silicone Esse aqui é silicone Esse suporte aqui de madeira Que eu comprei Que eu peguei ali ó Esse aqui é o de R$67,99 E as rodinhas deles São de plástico Gente Essas rodinhas aqui São bem frágeis Então o que eu vou fazer Lá em casa Tem algumas madeiras Eu vou devolver isso aqui Esse suporte aqui Que custa R$67,00 R$68,00 Esse suporte Vou devolver E vou levar essas rodinhas aqui ó Por R$55,90 Ou seja Só pegar a madeira Que está lá em casa Parafusar essas rodinhas E vou economizar bastante O negócio é o faça você mesmo As vezes a gente tem que pensar Em economizar algumas coisas Olha aí ó Vou economizar O outro suporte que tem ali Com essas rodinhas de silicone É R$120,00 Só por causa das rodinhas de silicone O mesmo suporte de madeira Porém com rodinhas de silicone Então eu vou economizar bastante Com essa troca que eu vou fazer aí ó Coloquei no carrinho Vou levar esse aqui E vou devolver ó Gente As vezes a gente tem que parar Para pensar Sobre algumas coisas Que valem ou não A pena comprar Porque As vezes a gente gasta dinheiro Cara Gasta dinheiro Por uma coisa que já está mais fácil Eu sou a favor Do faça você mesmo Achou caro Faça você mesmo Sai mais em conta Sai mais barato Pessoal Agora estou aqui no setor de cozinha E Eu precisava achar um filtro É Tem os filtros aqui Só que O modelo que eu quero Só vem na internet Rapaziada Só na internet que tem Tem uns modelos aqui Só que não é o que eu quero É um filtro de barro Só que o modelo que eu quero é diferente Os modelos que tem É só esses aqui ó Olha aí Esses modelos comuns Lá em casa tinha um desse aqui ó Só que ele ficou muito velho Eu queria levar um Quase igual a esse aqui Só que mais moderno Mas acho que não vai ter aqui não Só na internet Vou ter que procurar na internet O filtro Que minha mãe Precisa É Vamos embora daqui Desse setor Eu acho que eu peguei um carrinho Grande À toa gente Porque É As coisas grandes Que eu queria pegar Que eu queria comprar É Eu não estou achando aqui Ih Meu carrinho tá vazio Vazio Tô andando praticamente com nada aqui Pela herói inteira Mas só passeando aqui Vendo algumas coisas aqui Que eu não vou comprar Mas só olhando Pesquisando os preços aqui Quem sabe Quando eu tiver minha casa própria Mais pra frente Eu possa Voltar aqui pra comprar as coisas Gente Eu troquei o carrinho Por uma cesta Não tinha nada no carrinho As coisas grandes Que eu queria pegar É Eu não encontrei Então Eu peguei uma cestinha E agora vou passando Um caixa ali Rapaziada Gente Eu tô saindo agora aqui Da herói Merlin É Teve algumas coisas Que eu não achei Mas o que eu encontrei Eu comprei O que eu precisava É Talvez eu vou lhe passar No Telenorte Não sei Mas se eu não for passar lá Vou estar encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever Deixa seu likeão Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.